Dois motociclistas morreram em dois acidentes entre carro e moto na noite desta segunda-feira. Preste atenção. No primeiro, um idoso de 68 anos, ele morreu na BR-474 em Taparuba. Olha como que fica o carro. Aí, como é que a pessoa sobrevive, gente? Olha lá a moto. Isso era um motocicleta. Já no segundo acidente, a vítima de 57 anos morreu na BR-262. Outra moto, olha lá. Olha como que fica. A Vivian está chegando com os detalhes dessas duas batidas em BRs diferentes, mas que culminaram em tragédia, né Vivian? Isso mesmo, Nico. Olha só, nós vamos começar falando do acidente da BR-262. A vítima é Raimundo Júlio de Assis, de 57 anos. Ele morreu no local. O acidente envolveu dois veículos, uma motocicleta e um carro de passeio. A vítima que conduziu o carro. A perícia foi acionada e as causas do acidente serão investigadas. Agora vamos falar do acidente da BR-474. Este acidente também envolveu um carro e uma motocicleta. A vítima é Joaquim Tomás da Silva, de 68 anos, condutor da motocicleta. De acordo com a polícia, né? A vítima que pilotava a motocicleta acabou batendo no carro. O automóvel pegou o fogo e foi totalmente destruído pelas chamas. A perícia também compareceu ao local e as causas dos acidentes serão investigadas pela polícia, Nico. Veio que deu até um fogaréu ali, ó. O carro foi completamente consumido, né? E pega fogo tão rápido, né? Tudo material de combustão, né? O próprio combustível, fluídos de freio, óleo, né? Tudo é combustão. Olha como é que fica a moto. Meu Deus, tem que tomar muito cuidado, né, gente? As estradas são terríveis. A gente sempre falava aqui, né? Estradas que matam, que ferem e que destroem famílias. Exatamente por isso. Olha como que fica na hora o fogaréu. Como é que a pessoa sobrevive? Até desatracar o cinto de segurança. Até chegar alguém pra tentar ajudar. Às vezes tem uma lesão, tem um trauma. Tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado nessas estradas. Sobretudo nesses trechos de estradas todas buracadas que tem na nossa região, né? E essa 381, hein? Que dia que vai terminar essa duplicação, hein, gente? Cruz Credo. Ou estradas mal conservadas. Esse ano é ano de eleição, hein, gente?